Vamos chegar até aqui a esse quadrinho, que a gente, o professor falou que a gente não deve nunca deixar cair no esquecimento. Aqui no Encontro, a gente praticamente toda semana fala esse assunto, porque é importante. A gente fez um semana passada com a urna, hoje a gente mudou a dinâmica, usemos num quadrinho, pra que as pessoas dissessem assim, eu já. Então aí tem as mais variadas ações, né? E assim, eu já me passei por médica pra visitar minha irmã na UTI, eu já usei uma identidade de uma amiga pra entrar no clube, ou seja, ninguém, não precisa vacinar, tá gente? É assim, a pessoa tá confessando algo que ela acha, ela tem o conhecimento de que foi errado, o que é um primeiro passo. A gente sempre sabe, nossa consciência nos alerta, né? Nenhum e nenhuma de nós deixa de fazer aquilo que é errado sem saber o que tá fazendo. Será, professor? Existe uma doença chamada psicopatia, que é o psicopata que não tem ideia de culpa. Mas todas e todos temos a ideia de culpa. Quando eu olho aqui, o que cada um indicou, e cada um me lembra de algo que a gente disse um dia, porque são pequenos gestos. Sim, parece que é pequenininha. Fui ali, usei a identidade. Mas os bombeiros lembram sempre, Fátima, nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, com uma fagulha, com um disparo. Por isso, a degradação, o apodrecimento da decência, aquilo que torna obscena nossa vida junta, ela tem a ver com pequenos gestos. Desde o colei na prova... Ai, 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 professor, não fale isso comigo, não. Todos nós fizemos isso. Eu já colhei na prova, por exemplo. Sim, eu também. Eu já fingi estar machucado pra furar a fila, isso não. Mas eu já fingi que tava dormindo assim no metrô, por exemplo, pra não dar lugar. Mentira. Que feio. Ah, bom, pensei que... Aí, lá, eu já ia puxar a sua orelha. Que feio. É só pra ajudar na pauta aqui, eu não fiz isso, não. Mas eu já vi muita gente fazendo... Eu tenho andado muito de metrô e é impressionante. O sujeito tá sentado no lugar preferencial, entra uma senhora e quando ele vê a senhora, ele faz assim na hora. Baixa um santo, ele fecha o olho e dorme. Dorme. É impressionante isso. Então, e você acha que dorme tranquila? Porque uma pessoa que faz isso... Não fica nem de olho fechado tranquila. Não consegue ficar ali. Ela cerra os olhos, mas ela fica o tempo todo em estado de tensão. Se alguém vai descobrir, né? Porque o que ela tá fazendo é equivocado. Completamente. É óbvio que não basta apenas a gente dizer, não faça isso. Porque se bastasse, as placas seriam suficientes. O que precisa é uma convivência em que a gente recuse tudo aquilo que é desvio, que é ilícito. Quando se falava, por exemplo, do exemplo, você falava da autoestima. É óbvio que a ética é exemplar. Numa família em que o pai ou a mãe, por exemplo, desvaloriza as meninas e valoriza só os meninos. Ou que ele não aceita a diversidade étnica, a diversidade religiosa. Claro que se ele é preconceituoso, ele vai formar pessoas preconceituosas. Por isso, há uma base que vai se formando de um lado e que a gente tem que dizer que não. Bom, agora, parte das coisas que aí está, várias de nós já fizemos. A vergonha não é fazer, é fingir que não fez. O Caio já denunciou aqui uma que ele fez. O que você já fez? Tá ali, ó. Eu já li o livro inteiro na livraria. Ah, essa que eu ia colar aqui, olha. Eu já li o livro inteiro na livraria e no final não comprei o livro. O cara ficou duas horas e meia lendo o livro e não pagou. Você sabe que as livrarias hoje... Eu li o livro inteiro e não comprei. Caio, você sabe que hoje as livrarias, uma parte delas até não se chateia com isso. Ela cria um espaço, reforma o licor. Mas se ela diz, não pegue o livro, a gente vai assim, não mexa nas revistas. E aí faz. O que eu acho gostoso, quando o Caio disse que ele já fez isso, é a possibilidade de admitir. Nós somos o único animal que, em princípio, é capaz de se arrepender do que fez. Você faz e não devia ter feito. Agora, não pode ficar no arrependimento. Tem que dar o próximo passo que é, fiz uma vez. E aí eu compro o livro. Não faço de novo. Fabiola, alguma coisa que você já fez aí? Ah, eu fiz duas coisas. E olha, o que hoje eu acho, agradeço até, que já não é mais um delito, você comer coisa no mercado sem pagar. O que eu comi quando era criança. Não é mais delito? Não, você chega no hortifruti, num negócio assim, tá lá, a maçã cortada, você fala pode comer quando você quiser. Ah, não, mas quando alguém te oferece, né? Não, ninguém me oferece. Não você, por conta própria. Ninguém me oferece. Não, mas tá cortadinha aberta. Gente, eu era criança, não tinha dinheiro. Ia no mercado, era uma bandeja de iogurte pra oito pessoas. Aí quando eu vi um negócio solto, eu comia. Então isso você já fez. Um negócio solto. Ah, é, tipo, fruta muito e hoje eu como muito. Sempre que eu vou comprar uma fruta, eu tô comendo um negócio, um negócio. Mas assim, biscoito, eu comi já. Desculpa, Tio. Eu vou lá pagar. Isso aqui não é no divã. Vim com lá na prova. Vou lá na prova. Mas vou botar um aqui que eu não sei se alguém já fez, eu fiquei muito surpresa, é que a pessoa não assinou. Tomei injeção na veia, sem precisar, só pra pegar o atestado. Ah, não. Na Maia, de graça, tem injeção na testa. Não, não, não. Não, Roberto. Aí, na história, errou. Mas eu já pedi atestado médico pra pular a educação física no colégio, gente. Odiava. Você odiava a aula de educação física? Odiava. Me mexer. Todos... Não podia trocar por canto? Você não podia cantar durante a aula de educação física, alguma coisa? Não tinha, não tinha. E aí eu tinha atestado médico e não fazia educação física, gente. Mas injeção na veia. E não tinha nada. Todos nós fizemos alguma dessas coisas. Sim. O fato de todos termos feito, não torna justo o que tenha sido feito. Apenas torna a situação comum. Porque qual é o grande risco? Da gente olhar. Ah, eu faço, ele faz, o outro faz. Então, tudo bem fazer. Claro que o que nós estamos falando aqui é que a gente fez, mas não deve. Não é que, então, você fez, eu fiz. E aí, então, fica todo mundo abençoado. Não foi lembrado aqui. É algo que a gente olha agora. Todo mundo contou que fez algo com o pé meio atrás. Estou meio envergonhado de fazer. Priscila fez, está olhando ali a lista. Gente, sério, não é assim. Deu uma coisinha, mas eu acho que eu não fiz nenhuma delas. Não, mentira. Você não vai derrubar a gente aqui, não. Nem do caixa. Do caixa do mercado. Não, eu juro. Qual é? Até aconteceu uma situação. Passei no 10 volumes com 12. Com 12. Passei no caixa. Sempre conto, você acredita? Eu também conto. Eu sempre conto. Eu pergunto se o ovo vale todos. Porque do 12 é ovo. Eu sempre pergunto. Uma dúzia de ovos. Sempre pergunto se o mesmo item, várias vezes, conta como um ou como mais. Porque se ele vai digitar 10 vezes, sei lá, 10 vezes. 10 volumes, gente. 10 volumes. Tem quantos volumes aqui? 10 volumes. Então, um pacote de 10, rolos de papel higiênico, conta 10? Ah, não. Aí não. Porque é um pacote fechado. Está fechado. Então. E vai digitar uma coisa só. Mas iogurte, se você compra 10 iogurtes, vale um? Não, está na bandeja. Você não vai poder colocar mais nada no seu paciente. Não vou, não. Se levar um iogurte, cara, sabor, não vale. Mas deixa eu só perguntar aqui para a Priscila. Por que que você diria que você acha que você nunca cometeu? O que te levou a nunca cometer nenhum esse zé? Era muita fiscalização em casa? Falava-se muito sobre isso? Era seu? Você refletia? O que levou você a nunca cometer? A minha mãe, ela tinha uma frase. Quem? Minha mãe. Ela tinha uma frase que ela falava assim. Quando você pensar que eu estou perto, eu estou longe. Mas quando você pensar que eu estou longe, eu estou pertinho de você. Então eu sempre ficava aquela. Será que a minha mãe vai... É uma ameaça. Será que, né? Então isso, assim, claro que depois eu sabia que não era. Minha mãe não ia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas isso eu fui entendendo que ela queria dizer, olha, você pode estar fazendo alguma coisa errada, mas alguém sempre vai estar te observando. Isso é legal. Você perdeu a sua mãe com que idade? Com 21. Com 21. Então você... Você hoje continua pensando nessa frase? Sim. E eu até acho assim, às vezes eu brinco com a minha irmã, a minha irmã está até aqui hoje. Eu brinco com a minha irmã e eu falo assim, cara, às vezes eu acho que a minha mãe realmente está olhando de algum lugar. Porque aconteceu uma coisa uma vez, eu fui tirar sangue, só que eu tinha acordado muito cedo para tirar sangue, porque eu estava no metrô. Eu ia em pé e dormia em pé. Aí quando eu acordei assim, a moça está... Senta aqui. E eu falei, gente, ela está achando que eu estou passando mal, mas eu não estou. Aí ela, senta aqui. Eu cheguei lá e falei assim, não, está tudo bem. Ela, não, você está mais cansada. Era uma senhora que, assim, devia ter 50 e poucos exames. Aí ela, senta aqui. Eu falei, não, está tudo bem. Ela, senta aqui que você está mais cansada que eu. Eu estou vendo. Falei, não, mas está tudo bem. Ela, senta aqui, menina. Aí eu sentei e quando eu levantei, eu falei, olha, eu não estava passando mal, eu só estava com sono. Ela não ficou bem. Você ficou incomodada com a situação. Mas você foi super ética, no caso. Ela te ofereceu. E ela também, porque isso é o que ele falou, empatia. Ela viu que você estava cansada e te ofereceu. Se para ela, aí, a lei, no caso, se ela está abrindo mão de um direito para te dar, né? Como é que é, professora? Então, eu acho que... A gente pensa que em dúvida... Eu acho que assim, a preocupação era dela entender que eu estava passando mal. Não somos capazes de coisas maravilhosas e coisas horrorosas.